Olá, olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal africanizando e no vídeo de hoje vamos aqui a responder algumas perguntas que o Bifa abriu uma caixa de perguntas no YouTube, caixa de perguntas não ali na comunidade do YouTube e também pedi para mandar no Instagram e também no WhatsApp, no grupo do WhatsApp e algumas pessoas me mandaram e vamos responder pessoalmente são 8 perguntas, então nem muitas perguntas assim, mas é isso, vou responder aqui a curiosidade de alguns inscritos aqui do canal, então não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar por favor, ajudem o canal a crescer, falta muito pouco tempo para o ano acabar e eu preciso muito da vossa ajuda para continuar a engajar, para continuar ali, ajudar o canal, ajudar o canal com o like, inscrição, comentário e compartilhar muito mesmo, então vamos aqui a primeira pergunta, como vocês sabem, eu uso o único celular para gravar, então puja as perguntas no papel, que está aqui assim, vocês não confiem, mas está bem na minha frente mesmo, então a primeira pergunta é qual o maior sonho profissionalmente? Profissionalmente falando, um dos meus maiores sonhos, assim, eu posso dizer, é primeiro fazer o canal crescer e eu poder viver de YouTube, poder viver disso, né, de internet, poder criar conteúdo e tudo isso, viver mesmo disso, esse é um dos meus maiores sonhos profissionalmente e através do que o YouTube pode vir a me proporcionar, eu empreender, principalmente aqui em Moçambique, que é para poder criar melhores, melhores condições para muitas outras mais pessoas, também para mim, claro, né, empreender aqui em Moçambique, né, para ver se muda e melhor alguma coisa também, mas, basicamente é isso, e a segunda pergunta é, como é viver em África e particularmente em Moçambique? Essa pergunta é uma das perguntas que mais me fazem, mesmo os inscritos aqui, a pergunta que mais me fazem é essa, como é viver em África e particularmente em Moçambique? Eu digo que é difícil, é bom, muito bom, mas é muito difícil, muito difícil, e principalmente agora está se tornando cada vez mais difícil, o custo de vida é muito alto, o salário mínimo é muito baixo. Tem uma coisa que o Marcelino Francisco, para quem acompanha o Marcelino Francisco, falou no podcast brasileiro, ele disse assim, o que um funcionário de salário mínimo recebe no Brasil Brasil é baixo, para as condições brasileiras é muito baixo, mas dá para fechar as coisas básicas, como a alimentação, a energia, a água, e para vocês também a internet é básica, mas para não a internet é algo de luxo assim, mas não é só assim do Rio. Então, um salário baixo em Moçambique, um salário mínimo baixo, um salário mínimo baixo nesse caso. Em Moçambique, tu não fechas nem as despesas básicas, e ainda todos os meses tens que criar uma dívida, nem que chamamos dívida, não tem esse sistema de cartão de crédito como o Brasil, e dá uma dívida para poder fechar as necessidades básicas diárias. Então, é muito difícil, apesar também que é muito bom, porque tem vários cintos bonitos, tem muitas pessoas de corações incríveis também, mas é muito difícil viver em África, particularmente em Moçambique. Enfim, mas todo cinto tem suas prós e contras. A terceira pergunta é, desejo de conhecer ou viver em outro país? É a mesma pessoa que fez a primeira pergunta. Enfim, eu tenho um, eu não vou ser hipócrita aqui, dizer que eu, ah, porque eu amo o meu país, sei lá o que é que muitos estudos moçambicanos acabam dizendo isso. É assim, eu amo muito o meu país, gosto muito de Moçambique, apesar de todos apesar, porém eu sei em mente que naquela realidade de Moçambicar hoje em dia é muito difícil de alcançar muitos objetivos, é muito difícil eu poder proporcionar para mim e para as pessoas que eu gosto, as pessoas próximas, uma condição de vida muito estável nesse caso. Então, sim, se eu tivesse oportunidade, tivesse as condições certas, tivesse toda a estrutura, eu moraria em outro país, com certeza. Não que eu me desligaria totalmente com Moçambique, não. Como eu disse, muitas versões de empreendedor aqui é Moçambique. Porém, se eu tivesse uma oportunidade agora de poder correr atrás de alguma outra coisa, não deixando YouTube, claro, poder fazer YouTube e tudo isso e poder viver em um outro país, seja Brasil, que é um dos países que eu mais gosto também, eu iria com certeza, apareceria essa oportunidade sem pensar nem duas vezes, nem pensar em três vezes. Eu acho que todo o que é Moçambicano, perceba, é o lugar de Moçambique que entende isso. Hoje em dia, para quem não sabe, a África é um dos países que está mais emigrado, na Europa, com linda americano, asiático, está lá muito africano, porque está cada vez mais difícil ser africano nos dias de hoje. O custo de vida está muito alto, BK está muito difícil avançar os dias de governo. Só para não usar palavras defensivas, está o que está. Então, é isso. A quarta pergunta, que é metas para o canal e para a vida pessoal. O metas que eu tenho para o canal é de fazer o canal crescer. Hoje em dia, o canal já está monetizado, graças a Deus, mas ainda não, por conta das resoluções, ainda não são aquelas todas, os inscritos não são, ainda que todos, a receita é gerada muito lentamente. Só para ter uma ideia, que ainda nenhum primeiro levantamento ainda não fiz, graças a Deus, estava muito próximo, mas nenhum primeiro levantamento ainda não fiz aqui no canal. Tem que ter um valor mínimo aí do YouTube, são 100 dólares para poder fazer o levantamento. E ainda assim, se formos a pensar nessa época, uma doença aeróbica, depois a gente faz umas quatro, três meses para levantar o segundo levantamento, e isso e isso. Então, é muito difícil mesmo. Então, a minha meta é que o canal, pelo menos, seja suficiente para se manter na internet, que é caro, os vídeos que às vezes eu saio para gravar lá e lá, requerem custos e tudo isso. Hoje em dia, saem daquilo que eu faço, daquilo que eu ganho no meu trabalho. Então, tem que, além de ter que sustentar a mim, e ainda tem que manter o canal também. Então, não é fácil. Então, um dos meus maiores, um dos meus maiores, um dos meus maiores, um dos maiores metas para o canal, nem nos dias próximos, é que o canal seja, fazer com que o canal seja autossustentável, pelo menos. Poder ainda não me sustentar no canal, mas ser autossustentável no canal e, futuramente, me sustentar também, poder viver e crescer também através da internet, através do YouTube. E, também, estou aí para a vida pessoal. Para a vida pessoal, um dos meus maiores sonhos, que sempre foram os mesmos sonhos, até hoje o meu maior sonho é casar e formar uma família. Eu tenho muito sonho de casar e formar uma família. Acho que é algo que eu venho com ele desde novo. Tenho muito este sonho, muito, muito, muito mesmo este sonho. Eu até que poderia continuar mais, mas como tem uma pergunta meio relacionada a isso, aqui no canal, ou aqui neste vídeo, não vou desenvolver muito, lá vou desenvolver na outra pergunta. Número 5, a pergunta número 5, nesse caso, qual foi a maior conquista do YouTube? Olha, foi muito bom ver o canal crescer, o que cresceu foi muito bom. Tem vídeos meus que bateram 30 mil visualizações, 35 mil, eu acho. E é muito bom, essas conquistas foram boas, mas a maior conquista, são as maiores conquistas que tudo me deu, é que tem amizades que surgiram aqui do canal, tem amizades que serão daqui do canal e até hoje, já são amizades mesmo, que eu carrego no coração para a vida toda e eu devo muito também a essas amizades que eu criei aqui no YouTube. Então, eu diria que são as pessoas, as amizades que eu criei através do YouTube. Número 6, atenção, não esqueçam de deixar like, inscrever ativar o sininho e se as pessoas quiserem que pelo menos mensalmente eu vá abrindo caixinhas de perguntas para aqui no canal, deixem um comentário por favor, comentem muito, deixem like, se inscrevam, ativam o sininho que faz muita diferença. Número 6, se as peguem em algum youtuber? Olha, eu me as peguem em muitos youtubers, muitos youtubers, muitos youtubers mais bom, Batista Miranda, Marcelino Francisco, amo o tipo de conteúdo que ele faz, a Africanidade também tem um tipo de conteúdo muito bom e vários outros youtubers brasileiros também que eu me espero e amo muito este vídeo no YouTube, foi daí que surgiu a minha paixão no YouTube também. Número 7, namorando ou solteiro? No momento solteiro, feliz, infelizmente, no momento solteiro. E depois vem a segunda pergunta, vale a pena casar mulheres daqui? Ou daí nesse caso é deles, é? Mulheres aqui no Moçambique, sim, vale muito a pena, mas como em todo sinto, nem todas as mulheres são boas, mas há muita parte de mulheres com costumes, talvez porque eu estou apretado há muitos costumes africanos, há costumes que mantêm aquela coisa reservada africana, então acho que sim, depende de tudo. Tem mulheres com todos os tipos de gosto, mulheres muito lindas, mulheres de todo tipo, então sim, vale a pena casar em Moçambique, não é? Mas como sempre, para mim, casamento e relacionamento tem que saber com quem está a se relacionar, porque que está a se relacionar, com quem está casado, porque que está a se relacionar, e ter também as condições suficientes para poder entrar nesse relacionamento, nesse casamento e tudo isso. Então, é basicamente isso. Número 8, que é a última, mas não menos importante, de um inscrito também aqui do canal. Aí tem pessoas que têm alguma raiva de europeus e portugueses. É assim, se eu dissesse que sim, teria também a ser muito persuativo, mas se eu dissesse que não, também ainda assim seria mentira. Mas como assim, Mário? É assim, ainda existe aquela... Como há muita história por detrás do branco e preto, há muita história por detrás do africano e europeu. Então, ainda há cicatriz e já aquilo, quando uma dor é passada de geração em geração, não é de hoje para amanhã que a dor vai passar. Do mesmo jeito que tem relato de muitos amigos meus, como eu disse para vocês, já ficamos para emigrar muito para a Europa, principalmente Portugal. Então, tem a explicação de muitos amigos meus que dizem que, por exemplo, na Europa, em Portugal em específico, há muitos racistas, há muito ainda aquele ódio pelo preto. Porém, a maior parte do ódio pelo preto vem de pessoas mais velhas, não de pessoas mais novas da nossa geração. já não tem muito. Esse racismo existe, mas não tanto esse racismo quanto das pessoas mais velhas para as suas pretas. Então, do mesmo jeito que eles ainda têm aquele pensamento antigo, porque foi passando de geração a geração, aqui em Moçambique também é a mesma coisa. A maior parte dos pretos são ensinados a odiar os brancos, a odiar os europeus por causa daquilo e aquilo e aquilo. Então, de geração a geração vai diminuindo, vai diminuindo, mas se eu dissesse que não existe, teria a mentir, mas também não significa que é um ódio, tipo, todo mundo deu, ou já foram europeus e tudo isso, não. A coisa também não é bem assim, né? O mais importante, para que eu nem acrescentar aqui na minha visão pessoal, o importante é amarmos uns aos outros ou melhor. Não precisas amar somente, não precisas fazer o mal. Na minha opção, devemos amar todos, devemos amar todos nós como nós somos, mas já que talvez tu não queres amar alguém, não precisas gerar ódio pela pessoa, não precisas gerar ódio para a pessoa. Somente viva a tal vida e deixa as coisas, deixa a pessoa lá montar do jeito que está e como está. Essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de se inscrever no nosso sininho. Compartilhe muito, ajude o canal a crescer, que é muito, muito importante mesmo, do fundo do coração. E para quem não viu, aqui tem um mapa de África, né? Esta camiseta que eu usei hoje, tem uma pinha de África aí. Então, com isso, ajudem o canal a crescer e tudo. Deixem o like, se inscrevam, se inscrevam, se inscrevam e compartilhem. Atenção que, brevemente, vão estar a voltar e ligam as lives. E é isso. Falou!